Eu me chamo Neuza Helena Rocha Barbosa, sou do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e trabalho com educação ambiental. A pergunta que me está sendo feita aqui é o que de fato é a educomunicação e como fazer a educomunicação para o ambiente, com o ambiente e no ambiente. Então, a primeira coisa, gente, é saber que a educomunicação parte de um princípio que é democratizar a comunicação e fazer do processo comunicativo um processo de aprendizagem. Não só ser receptor das grandes mídias, de receber, mas ser um produtor da comunicação. Mas não qualquer comunicação, uma comunicação que olhe para o seu lugar, que tenha um olhar crítico e a partir de um ponto de vista, que é o ponto de vista daquela comunidade ou daquele comitê de bacia ou daquela juventude ou daquela escola, comunicar algo para mostrar para as pessoas que é possível mobilizar, sensibilizar, articular por meio da comunicação. Como usar as tecnologias hoje sociais para, de fato, fazer grandes mobilizações? Esse já é um tema do momento, né? As inteligências artificiais, as tecnologias da informação sendo produzidas por aqueles que têm o que falar, têm o que dizer para transformar a sua própria realidade. Então, a educomunicação tem tudo a ver com a educação ambiental, porque é justamente esse olhar crítico para a realidade. É fazer uma educação que seja transformadora, que parta de um ponto de vista que vai modificar o status quo e vai, de fato, construir uma sociedade sustentável, sociedades sustentáveis, melhor dizendo, em busca desse desenvolvimento que case educação, meio ambiente, qualidade de vida, bem viver, mas feito pelas próprias pessoas da comunidade. Então, eu chamo vocês, se está me ouvindo, a produzir peças educomunicativas para a educação, que é esse casamento de comunicação com educação, produzindo conteúdos e conhecimentos para mobilizar, para articular, para fortalecer a luta das comunidades.